Fala galera do canal, vamos lá? Beleza? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal E atendendo a pedido de vocês inscritos Eu estou trazendo mais um vídeo de patada pra cá pro canal Como vocês sabem, gente ignorante tem tudo que é canto E levar ou dar uma patada faz parte da vida Existem locais e ocasiões pra que isso aconteça Então, nesse vídeo, nós vamos ficar sabendo As principais patadas que você pode encontrar em uma padaria Ficou curioso? Então, vamos lá! Bora! Pra começar, nada melhor do que aquela patada logo de cara Já chegou, já levou Olá, bom dia Bom dia Tem pão? Não, não, só pedra Esse pão é de hoje? Não, não, é de trigo mesmo As padarias estão sempre cheias de gente E sempre tem um lugarzinho pra gente lanchar ou tomar um café E isso acaba acontecendo Lanche pra dois, senhor? Não, não, trouxe ela só pra ficar me olhando Oi Oi Você tá na fila? Não, não Eu pisei no chiclete e fiquei grudado E ainda tem aquela situação Quando aquela pessoa sem noção Realmente tá pedindo uma patada E esse pão aí é novinho, é? Pão novo? Tem sim Nossa, que bebê bonito É seu filho, é? Não, não Ganhei na rifa Até na hora de ir embora Arruma um pretexto pra deixar a sua marca Senhor, o senhor vai pagar com cheque? Não, não Tô escrevendo um poema aqui pra você Nossa, você vai nessa chuva? Não, não Vou esperar a próxima Então, se você é um desses estressadinhos Calme esse teu coração Que assim como você pode dar uma patada Você também pode levar Só cuidado pra não escolher a pessoa errada Nessa situação Então galera Foi mais um vídeo para o nosso canal Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito fazendo esse vídeo E como já é de costume Se gostou Deixe seu joinha Comenta Compartilha E não esquece de se inscrever no canal Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo Deixe aí embaixo Onde vocês querem que seja o local das próximas patadas E muito obrigado Valeu E muito obrigado a todos vocês Obrigado.